Metrópole Entrevista Bom dia para todos Obrigado por nos receber É uma honra muito grande Estarmos de novo aqui Em Salmão No quadro Metrópole No quadro Metrópole É muito grande É a festa Que fala de verdade Há Milhas de anos atrás Quando no regime Persa Se queria Um pouco de Israel Teve todo um movimento A partir da rainha Que falou Para o rei Desta situação E o convenceu Para não aniquilar Então é uma festa Muita felicidade Uma Atividade em que Fantasia E Desfrutamos E comemoramos A história do livro Estarmos Muita alegria Muito alegria Essa festa Aconteceu ontem Não foi? Exatamente Exatamente A tradição judaica Quatro preceitos Quatro preceitos Que são O primeiro Que era a leitura De pessoas De pessoas E as outras Comunidades 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 A gente dá Presentes Para os amigos Se tem que escolher As pessoas Para poder dar um presente Pode ser Uma comida Pode ser Uma colossema Algum presente E Também Temos que passar Que é o quarto Dos preceitos E Esta CEDACA Tem que ver com Paridade Então Dessa forma Os preceitos Os preceitos Depois Olá Muito bom dia Daniel Falando aqui agora Oi Daniele Mauro Eu queria que você falasse Agora um pouco Sobre as atividades Da sociedade Israelita Aqui da Bahia Quais são as Quais são as demandas Para vocês Nesse momento E com a festa Como é que vocês fazem Assim Essa dinâmica Há uma participação Da sociedade Baiana Judaica Fala um pouquinho sobre isso Tá bom Primeiro Quero agradecer Esse momento Especial Um grande abraço Para o nosso amigo Javier A sócio Mário Kertes E todos os seus familiares Chico Um prazer em falar contigo É Obrigado por esse espaço É Temos a honra em receber O Ari Que ele veio de Porto Alegre Está aqui conosco Nosso Rabino A festa foi É muito bonita É A todo o envolvimento Da nossa comunidade É uma comunidade Pequena Cerca Com duzentos Sócios Duzentas famílias judaicas Então Nós fazemos O Um calendário judaico Anual É Há pouco tempo Teve Hanukkah Festa das luzes Agora Estamos fazendo É Ontem e hoje Puri Essa que o Rabi Acabou de comentar Em seguida Tem festa Pessar Então nós cumprimos Essas demandas São feitas De um planejamento Pré-organizado E motivacional Para que a comunidade Participe Do processo É Cultura É Atividade cultural É História É Para nós mantermos O que nossos antepassados Fizeram Anteriormente É uma tradição judaica Isso já vem Há milhares de anos Então nós vamos Cultuando É por isso que Existem Essa Essa continuidade Do judaísmo Forte E saudável Rabino Vamos falar um pouco Sobre a sua chegada ao Brasil Fala um pouco Sobre as diferenças Como é que foi essa chegada E os seus passos E a sua trajetória Ok Bom Vocês tem tempo Porque Bom Eu já estou no Brasil Faz 13 anos Eu me formei em Israel No meu Rabinato No Marron Schechter E em Buenos Aires Um seminário Rabinico Latinoamericano Como vocês veem Eu sou argentino Meu sotaque Não é baiano Mesmo que eu brinco Um pouquinho Oi gente Mas eu brinco Eu brinco Quando as pessoas me perguntam De onde eu sou Eu brinco Que eu sou baiano Porque o primeiro local Onde eu visitei Foi justamente A Bahia E No ano 2009 Exatamente O dia 7 de abril De 2009 Eu aterrizei aqui Com um avião Para ser Rabino Na Sociedade Israelita Da Bahia Onde eu fiquei Por 3 anos Trabalhando aqui Aprendendo Muito Com a comunidade Desfrutando muito Da vida judaica E daí Eu me trasladei Para Porto Alegre Onde Até o dia de hoje Estou lá E Aprendendo E compartilhando Com a comunidade Da vida judaica Em Porto Alegre Eu conheci A minha atual esposa A Pache E Nós tivemos Dois filhos Dois pequenos A Lia Que tem 4 anos E o Ben Que tem Quase dois Um ano e oito meses E bom Conhecendo a comunidade Conhecendo O judaísmo Brasileiro Que é um tanto Diferente Da vida judaica Argentina Que eu nasci lá Porque Eu sempre digo Que o judaísmo Bahiano É totalmente diferente A qualquer outro O judaísmo É outra Outra realidade É uma Como dizer A comunidade Bahiana É outra coisa Tu sente Um 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 Como dizer Uma alegria Diferente Ou seja É É muito louco Ontem Na festividade De Purim Aqui na sinagoga Se parceria E se tinha umas 50 pessoas Aqui na sinagoga E vibrava Parecia O maracaná Literalmente Parecia o maracaná Quando a gente Estava fazendo a reza E estávamos Tendo uma parte da reza Que em Purim É muito engraçada Que quando nós contamos Toda a história De Purim Tem um momento Que a gente Menciona o nome De Aman Que Aman Era o principal ministro Do rei azuero O ahashbirosh Em hebraico E a tradição Como ele era um malvado Ele queria exterminar O povo judeu Então a tradição É que quando a gente Lê A história Então a comunidade Deve fazer Barulho E ontem parecia Um jogo De Argentina Brasil No maracaná No final da Copa do Mundo Chegando Ao juiz Sim Quando a gente escutava O nome de Aman Mas uma alegria Fantástica Então Um pouquinho disso Eu estive em Salvador Agora em Porto Alegre Trabalhei na Argentina E tentando transmitir O judaísmo Em todo momento Mauro Eu queria perguntar a você Se com a chegada E já tem um tempo Que a gente tem Essa nova sinagoga Se os judeus A comunidade judaica Aqui na Bahia Tem sido mais assíduo E mais frequente É É uma boa pergunta É Existe realmente Uma motivação Das famílias judaicas Em Na renovação Num novo momento Claro Que com a pandemia É Houve Umas grandes dificuldades É Na Na presença Das pessoas E nós estamos lutando Para Para Continuar Essas Essas visitas Essas programações Nesse sentido É Uma pena Que a gente Conseguiu a conexão Já no finalzinho Aqui do programa E Espero que a gente possa Ter outras oportunidades Presencialmente Para poder conversar mais E entender O papel importante De vocês Aqui na comunidade Judaica Aqui na Bahia Muito obrigado De coração Obrigado Nós é que agradecemos E apareça Também né Você com a sua família Eu vou aparecer sim né Não adianta só a gente cobrar O resto Todo mundo também Tem que estar presente Até para que possa entender E ajudar a passar a continuidade da informação É isso Muito obrigado Chico Muito obrigado a vocês dois Tchau Tchau